Salve família The Walking Dead, só de boa, você não roubando a cena aqui naquele naipão no Chewbacca, tá? Esqueça tudo, rapaz, como vocês viram aí no título, é isso mesmo, minha nossa, nossa, nossa No vídeo de hoje a gente vai tá conferindo nada mais, nada menos que The Walking Dead Rick and Grimmies Isso mesmo, a gente vai tá conferindo aqui o canal do Interativa de Sonhos Vou tá deixando o canal dessa lenda aqui na descrição junto com o Instagram dele Demorou família, fortalece demais e... E se você é novo aqui, seja bem-vindo à família, seja bem-vindo à tropa Deixa aquele likezão insanamente insano, deixa aquela inscrição aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo, já ativa logo o sininho naquele naipão pra não ficar por fora de nada Ficar sempre por dentro de tudo, esse aqui é o nosso Tico Teco Por lá sai três vídeoszão por dia, sem falar que tem umas livezinhas insanamente insana Demorou? Convido você a conhecer o nosso Teco Teco Tô esperando você, e sem mais enrolação, vem com uma nocena e partiu Só bora com o Rick Vem comigo família e vamos com o Rick Guinness Isso mesmo, sim Velho, assim, mano, eu tenho muita vontade de assistir The Walking Dead, tá ligado? Só que quando eu lembro, mano, que é gigante, tipo Mais de doze temporadas, se eu não me engano, eu falo Caraca, mano, eu não sei se eu vou aguentar pra assistir tudo isso Porque eu tô assistindo, no momento família, eu tô assistindo Vis-a-Vis É... Vis-a-Vis Cobra Kai E... Sintonia, rapaz Tô assistindo essas três séries, mano E eu tô assim, velho, será se valia a pena eu começar agora Eu tô pensando em esperar, terminar pelo menos duas Pra mim começar até o Walking Dead O que que vocês acham, família? Se vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, se inscreve E nós estamos juntos, tchau Tchau